Em poucos lugares tem uma paisagem dessas montanhas. Viva a natureza! Estamos aqui mostrando a paisagem daqueles Queiroz. O morro, as pedras, a natureza, as plantas, a beleza que tem aqui na roça. Depois tu vai ali e tu tira umas canas que o João Piquiado deixou ali pra tua. Ah, piada no carro! Ah é, tem que pegar ali no fundo. Ali, gente? Bonita! Ali a casa velha que a gente sai daqui pra brincar, correr ali. Ali foi onde nasceu meu pai, aquela casa velha. É! A chacra de manga que a gente... Muita manga! Muita manga! Muita! Chupou muita manga aí! Ali naquela... Aqueles piadeiros... Corria um... Corria um rio temporário. Era uma loucura aquilo ali. Era! Quando a gente tomava banho. Era ali quando... Ali ele corria, exatamente. Hoje secou, né? Com o desmatamento, né? A gente viu que... Não chove mais. Os maus tempos. Aí... O riacho, né? Secaram. Secou as nascentes, né? Isso, isso. É. Onde é isso aí? Oi? Aqui é o corral de faé. É de faé. Corral de acesa... Pra tirar um leitinho. É. Eu tava fazendo um comentário recente... Que... O tempo passa, mas as lembranças ficam, né? É. Isso é verdade. É. Aqui ao lado, se não me falem a memória... Eu lembro... Onde... Onde o Rafael tá abrindo aqui... É que tinha um depósito aqui de banana. É. A gente comia bastante banana aqui. Tinha muita banana. Tive realmente muita banana. Pô, rapaz. Aquele tempo, eu vou dizer, não dá nem pra acreditar. Aquele tempo aqui chovia, né, rapaz? Chovia muito. Não dá nem pra acreditar, viu, rapaz? Tinha muita banana. Muitas frutas aqui. Melancia. Não dá nem pra acreditar. Aquela época que chegava aqui menino. Que tinha uma banana maluca aqui. Lembra? Que loucura aquela época, né, rapaz? Hoje é brincadeira. Não dá nem pra acreditar, rapaz. Não dá pra acreditar que isso aqui era um dos maiores produtores de frutas. Entre manga e banana. Era. Oi. Manga e banana. Ajuda ali, Volte. Ele pegará. Aqui é a galinha da Ana Neuza. As galinhazinhas que ela ainda cria aqui. E quando eu venho aqui, eu tenho que registrar. A galinha e o fogão velho aqui, a lenha. Que aqui, eu comi muito feijão cozido na panela de barro e no fogo a lenha. Com muito, com muita sustância. Mocotó e perna de boi. Era o feijão aqui. O tradicional feijão. Que foi uma coisa boa. Né? Que tinha aqui na roça. Que até hoje a gente tem saudade. Quando eu venho aqui. Eu não deixo de lembrar. E de registrar. Aqui. Esse lugar aqui.